Vai Pedrinho, contra-feco Pedrinho Boa rapaz, bora Boa rapaz, opa Marca esse moleque bicho Esse moleque corre demais Rebote pedra rapaz, rapaz Aqui é o melhor goleiro do mundo rapaz Respeita, goleiro do cão, tá é de hack Só dando rebote, Pedrinho Esse moleque fazendo gol de bike de novo Rapaz, chato já Que golaço, Pedrinho Tu vai ganhar o prêmio busca, cara Batei no cara Esse moleque bate em tu não, Pedrinho Bete a mão na cara dele, rapaz Só porque tu fez um gol de bike massa Último lance E aí Obrigado.